Pessoal, vou trazer um pequeno vídeo jogando no mapa hospital, velho. É um server PVP, hein. Eu tô de MP107, tô jogando com IBA. E vamos ver se eu consigo entrar nesse prédio, porque o mapa é pequeno e tem uns quase 30 players no mapa, velho. Ó, já tomei tiro costa. Bom, entrei, tá de boa, velho. Vamos, vamos ver isso, super chave. É agora, hein, pai. Pelo menos uns 3 a gente tem que matar antes de morrer. Tampou? Não pode ficar dando mole, não, velho. Ó, cara bamba aqui, ó. Meu Deus do céu. Jesus. Pegamos. Nossa, cara de assalto atrás da pedra, mano. Jesus. Opa. Para, para. Que isso? Mirada em mim, velho. Viram? Cara da pedra, miradão em mim, cara. Vem o cara ali. Tá. A sorte eu consegui entrar nesse prédio, né, velho. Eu vou pegar esse cara e dar essa pedra, velho. Acho que é outro agora. Se for outro, é bom. Tancou o Bambi, velho. Você é louco. Outro tá ali ainda. A pedra tá ali. Dá vacilo aí, pai. Dá vacilo, pai. Vou matar o cara com o SVT, velho. Ó, tem aqui, tem aqui, velho. Não. Pegou outro ali. Pegamos também. Já fizemos o Q-Streak, velho. Estamos com seis kills. Caraca, velho. Esse cara é da pedra que tá tenso, velho. E não tá deixando... Esse cara não respalha aqui, velho. Aí não, né, pai. Eita. Pegamos também. Esse cara da pedra é tenso. Que isso, velho. Do outro lado lá. Que outro cara que morreu. Nossa. Ui. Onde tomei? Eu cheguei até 10 kills sem morrer, rapaziada. Caraca, joguei muito, velho. O problema é que eu morri como? Eu não morri costum, aí. Sei lá. Olha onde eu loguei, rapaziada. O cara tá aqui, ó. De assalto, mas tá, né? Não, tá, não. Que isso. Cheguei daqui, meu brother. Esse segundo tigo que não pegou? Que isso. Parece que a amiga tá afiada hoje, hein, cara. Ah, mo... Ah, não. Foi carta de respawn ainda. Que isso, capixaba. A amiga tá afiada hoje, hein, cara. Hoje a amiga tá do jeito que elas gostam, filho. Que isso, cara. Isso é mentira. Acabou o medicamento, velho. Hum, acabou o medicamento. Não! Cadê? Cadê? Cadê, pô? Caraca, moleque. Tá jogando o que sabe. Tá jogando o que sabe. Tá jogando o que sabe. Onde tem DX, não? Tem. Nossa, eu tomei de lá de longe, velho. Que isso. De novo! Caraca, o cara tá acertando de lá, mano. Que doideiro. Caraca, o cara tá acertando de lá, mano. Que doideiro. 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 Obrigado.